E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então, hoje eu tô aqui com o Giovanni, e aí Giovanni? E aí galera, beleza? Tô aqui também com o Gabriel, e aí Gabriel? E aí galera, beleza? É, galera, então hoje a gente, a gente, a gente não, eles lá vão colher trigo, eles já tão na verdade colhendo trigo É, tá o Giovanni e o Gabriel colhendo, estão bazucando lá eles mesmo, e eles mesmo tão puxando com a carreta A carreta no caso ainda tá aqui, mas, mas eles vão levar ela lá daqui a pouco E eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo no último vídeo, que é puxar a água É, falta mais algumas viagenzinhas, pra mim, completar a quantidade que eu quero lá de água Aí depois eu vou ver o que eu, o que eu, o que eu faço Deixa eu sair aqui É, então galera, já tem 33 mil litros d'água ali pras vacas Eu vou levar mais umas duas, três viagens Aí eu, aí já tá bom já É, então galera, no vídeo de hoje eu quero começar comentando sobre o Farming 2015 É, saiu um vídeo novo aí, sobre ele, né Novidades aí, muito, muito chamativas Deu pra, deu pra perceber Que vai ter muita coisa nova, galera E uma das coisas Vixi, ó, eu comendo leite Uma das coisas assim, galera, que eu já notei de cara Foi a física nova do jogo Que eu notei que Já deu uma melhoradinha Tipo, não tá do jeito que Queria que tivesse, igual o Aerotruque Mas Já deu uma melhoradinha É, muda a física O gráfico não mudou muita coisa Tá mais ou menos a mesma coisa Deu uma melhoradinha a pouco Mas não melhorou E o que deu pra mim notar também Foi o grande número de implementos E veículos novos Que vai ter Vai tá bem legal E o preço O preço sem comentários, né Galera Pra vocês terem uma ideia O Farming 2013 Quando eu comprei Eu paguei 90 reais Na pré-venda O Farming 2015 Ele tá por 54 reais Na pré-venda Então tá cerca de 40 reais aí Mais barato do que o Farming 2013 Na Steam já Então pra quem que Tava esperando aí Comprar na Steam Já pode comprar lá Já tá na pré-venda já Eu, no meu caso Eu já vou comprar já Porque eu acho que Compensa Eu só tava esperando Lançar na Steam Então já que lançou Já vou garantir o meu Pra quem quiser É só ir lá na Steam Vai só procurar lá no Google A pré-venda É como o nome diz É uma pré-venda Tipo, você compra o jogo antes E ele Só que você ainda não vai poder jogar, né Só que daí Quando lançar Aí você já É só você baixar Já tá Comprar já tá certo Daí é só você baixar Então a pré-venda Então a pré-venda É uma garantia do jogo Uma garantia do jogo O que vocês acharam aí Do novo Do vídeo aí Que saiu Ah, pelo vídeo Parece que tá bem Tipo, tá muito bom Só que resta saber O multiplayer Tipo, no 2011 Tava muito Muito, muito Muito lag Galera Vocês não tem noção Era muito lag Acho que se hoje Fosse pra Pro povo jogar Do mesmo jeito Que era no 2011 Muita Acho que muita gente Muita Ah, velho Eu tô explicando O bagulho sério Que o Giovanni Mostra bem que deve ser sério também Galera O Giovanni Mandou uma mensagem aqui Falando que Acha que mataram O cachorro dele Aí ele já volta Mas eu vou continuar Comentando aqui Já que ele volta aí Então Se muita gente Fosse jogar Do jeito que era No 2011 Muita gente Não ia jogar mesmo Porque Galera É muito lag Não tem assim Condições de Não tinha condições de jogar Era muito foda E Tipo Pra sincronizar Também era difícil Porque Demorava muito mesmo Pra sincronizar Demorava quase 10 minutos Pra sincronizar Uma pessoa Que mais Que tinha de ruim Deixa eu ver Acho que era mais isso Era o lag E a sincronização É agora Que no 2013 Pra sincronizar Depende do mapa Dos mods Que você tá usando Da internet Da pessoa Mas tipo assim Normalmente Em uns 30 segundos Você sincroniza Tranquilo Ou até menos E O lag Também Diminuiu Muito Muito Em relação Em relação Ao 2011 A gente pode falar Que aqui nem tem lag Mas ainda tem Mas assim Já deu uma melhorada E eu espero Que no 2015 Eles melhorem mais ainda De forma que Não precise Sincronizar Nem um pouquinho E Não dê nada de lag Seja Zerado Zerado Não exista mais lag Mas é isso aí Galera Eu gostei Da musiquinha Do 3 Eu não Não prestei Atenção na música Temos que lembrar Que hoje é aniversário Do Murilo Quando postar esse vídeo Já vou estar quase Para fazer outro aniversário Dia é hoje mesmo Hoje é dia 8 Dia 8 de Agosto De agosto Aniversário Do Murilex Quem Como é teu nome Na Steam Para mandar presente Não posso falar Galera Senão O povo adiciona Ah inclusive Já que Tô com a necessidade De Steam Deixa eu vir Ah não vou vir Vou ter que Passar por cima De ser vaca Sai da frente Esperar ela passar aqui Então galera Para quem Direto O povo me pede Para mim Adicionar na Steam Para me passar Meu nome Lá Meu nick Ou para mim Adicionar a pessoa É galera Eu já aproveito Para dar um aviso É que eu não costumo Adicionar na Steam Pessoal Eu só adiciono No Skype Mesmo Então assim Para quem pede Para mim Adicionar na Steam Ou Para que eu Adicione a pessoa Na Steam Não tem como É que Não dá mesmo Eu não adiciono Ninguém lá Só os Mais chegado Mais chegado Bem chegado Mesmo Bem chegado Então eu não adiciono Praticamente ninguém lá Mas Para quem Tiver alguma dúvida Alguma coisa Se quiser falar Alguma coisa É só Adicionar lá no Skype Meu Skype Está aí na descrição Para quem Para quem não sabe Vai só Só escrever lá Que nós Já ajuda Já Mas quiser mandar presente Também é só falar Não 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 Na verdade É uma forma fácil Assim Tipo Que não vai dificultar Para ninguém Querer Me presentear Faz o seguinte Deixa o número Do cartão de crédito E a senha É Assim Não precisa muito Se quiser Manda Dá o CEP Da tua cidade Aí Para mandar Joias Essas coisas É Se quiser mandar Joias Essas coisas Um carro Também Assim Tipo Não precisa ser Lógico Não Vai querer mandar Uma Triton Pode ser uma S10 Ali Tranquilo E tal Uma Hilux É Uma Hilux Um Cruze De boa Não aceito Não precisa Lógico O cara vai Querer mandar Uma Uma Dodge Ram Lá para mim Não Aceito Um carro Em cima De boa Um Jetta Sei lá Qualquer carro Assim Então Para quem Estiver Disposto Estou aceitando Presentes Será que Mataram O cachorro Do Giovanni Eu acho Bem capaz Só que Valtam Galera Me perguntaram Se quando Lançar O Farming 2015 Se eu vou Continuar Com o 2013 Então Não Galera Tipo Assim Se lançar Quando Lançar Se lançar Não Vai lançar Quando Lançar O 2015 Aí Eu vou Ficar Só com Na Parte de Farming Vai ser Só o 2015 Aí Eu vou Continuar Tipo Farming 2015 O Euro Truc E Spintires Tipo Digamos Assim Vai que Lança O American Truc E vai Lançar American Truc Ou Lançar O Farming É Vai Lançar American Truc Também Galera Só que Não tem Data Certinho Mas Vai Mas é Por aí É Mas No Outubro Novembro Lá Para Aqueles Fim de Ano E Galera Então Me perguntaram Lá Se eu Vou Continuar Com O 2013 Mas Não Também Não Compensa Tem Dois Jogos Simulador É Vou Ficar Só No 2015 Só Mas Também Lançando Farming De novo Tem Que Ficar No Farming De novo Ficar Em Coisa Velha É Museu Igual Quando Lançaram O O Truc Os Caras Queriam Que Eu Continuasse No LH Agora Já Nem Mas Pou Pedir Que Pou Já Desistiu Já Mas Antes Eles Queria Que Eu Ficar Se Jogando LH Ainda Onde Já Se Viu Isso Deixar De Jogar O Truc Para Jogar LH Capaz Memo Capaz Ah Galera Outra Coisa Que Quero Comentar Com Vocês No 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 Último Vídeo Não No Penúltimo Vídeo Eu Comentei Sobre Tudo Sobre As Vacas Tipo Produtividade Comida Tudo Tudo E Eu Disse Que A Produtividade Ia Só Até 100 Mas Não Galera Não Rir Não Rir Sério Vídeo 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 Caralho Vídeo Mas como que mataram esse cachorro Os que fodem Meus Pesmes Aí galera Mataram o cachorro do Giovanni Estamos todos em luto É melhor Senão o povo vai te zoar Então galera O que eu estou comentando lá Sobre produtividade Eu falei que ia só até 100 Mas não Vai até Mais que 100 Não sei agora Até quanto que vai Porque a minha produtividade Aqui está em 110% Então está Bem alta Então agora Também não sei Se vai só até 110% Se vai para mais Mas é Quanto maior a produtividade Melhor né Meus pêsames Ele era velho Já fazia tempo Você tinha ele Giovanni De que marca que era Que raça Pastor de mão Que foda É isso aí É isso aí né Cara É a vida Ciclo da vida Ciclo da vida Olha a vaca Olha a vaca Ficando bem no meio Da estrada Meu deus A vaca querendo subir no tanque Ai meu deus do céu Essas vacas estão todas safadas Vaca louca É Eu acredito que não Não Giovanni Eu acredito que não Galera O Giovanni Está escrevendo ali Que como ele disse Ele está meio Abalado Com a morte do cachorro Então ele não Ele não vai querer Conversar por voz Agora Ele perguntou ali Se essa série Que eu estou fazendo Vai ser a última Do Farming 2013 Porque já vai lançar O 2015 Mas eu acho que não Galera Acho que até lá Vai ter outra série Porque A previsão de lançamento É em outubro Agora a gente está em agosto Setembro É Se bem que só tem mais setembro Né Não falta tanto Assim né É o último dia Dia 30 vai lançar É praticamente 3 meses Porque agosto agora Também está bem no comecinho Então uns 3 meses Mas eu acho que 3 meses Não dura essa série Acho que vai ser menos Então acho que mais é Essa e mais uma No máximo assim Já Já vai dar No 2013 Aí A gente já começa No 2015 Segura Pion Ai Torci o dedo aqui Na hora de virar Na Logitech Bota aí nos comentários Zuto Eu ia comentar um negócio Eu não lembro O que que é Véi Sei lá Não deve ser Pão importante Galera Vou fazer só mais Essa viagem aqui Daí já era Ah tá Lembrei que eu ia falar Não sei se vocês Ficaram sabendo Pessoal Daquele Carlinhos Vidente Que passou na TV O Gabriel Falou ali O futuro Só Deus sabe Aí eu ia falar Do Só Deus E o Vidente Sabe Ele é aqui Da minha cidade Galera Ele mora Perto de casa O cara lá Passou no Fantástico Passou em tudo Quanto é lugar É a maior mentira Que existe no No mundo Mais mentiroso Que o Neto Então dá pra vocês Ter uma ideia O meu cara É o cara Mentira Então E é Não acredito nessas coisas Se o cara Fosse vidente mesmo Você acha que ele não ia jogar Na Mega Sena Não ia ganhar Ficar rico Se tem uma ideia Se tem uma ideia O cara mora Numa casa alugada Só o pó da Viola Tudo mentira Eu não acredito nessas coisas Se alguém acredita aí É trouxa Trouxa Mas então pessoal Eu já vou encerrar esse vídeo aqui Porque Deu um tempinho bom já Vou fazer a última viagem agora Daí depois eu vou ver O que eu faço Que mais serviço tem pra caramba Espero que vocês tenham curtido Pra quem gostou Não se esqueça de deixar o joinha Adicionar o vídeo Aos favoritos Se inscrever no canal Pra quem ainda não se inscreveu Beleza E é isso pessoal Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo de bom Tudo de bom galera